Uo que é Zegue, Jesus Uo que é Zegue, Santa Vimini, Vimini, Vimubue Uo que é Zegue, Uo que é Zegue Uo que é Zegue, Jesus Uo que é Zegue, Cristo Vimini, Vimubue Uo, Uo que é Zegue Vimani, Vimini, Vimubue Uo que é Zegue E desde que essa guana, ricos, 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 ricos Porque se calca o meu e a sua, porque se calca o meu e a sua